Os comerciantes que têm estabelecimento... Um abraço ao nosso querido Jefferson, ao nosso querido Gerberson. Ó, os comerciantes que têm estabelecimento lá naquela região do Hospital Sanatório, eles já estão sentindo, inclusive, uma queda grande no movimento. E com a desocupação da unidade da saúde, a circulação de pessoas naquela área está bem reduzida também. Prestem atenção na história e na reportagem de Maria Maciel. Vamos ver. A lanchonete da Maria, que fica em frente ao Hospital Sanatório, está fechada nesta sexta-feira. Ela decidiu não abrir o estabelecimento por conta do movimento fraco. De segunda-feira para cá, nós ficamos sem cliente nenhum. Então, precisamos que alguém tome uma posição. Seu Paulo também está na mesma situação. O movimento era 100%, agora está 40%. É, a gente está vivendo aqui, milagre de Deus, né? É, que o movimento caiu. Hoje eu comprei uns 40 reais de mercadoria, quase tudo. Quase tudo. O comerciante tem esse ponto há 40 anos. Ele era morador do Pinheiro, perdeu a casa e agora pode perder o ganha-pão também. O terminal de ônibus está fechado há três anos, o que diminuiu bastante a circulação de pessoas na região. E agora, com a suspensão do atendimento do Hospital Sanatório, os comerciantes do entorno estão preocupados. E muitos já pensam em fechar as portas por conta da queda nas vendas. Então, precisamos que alguém tome posição sobre a nossa situação, porque não está sendo fácil, entendeu? E precisamos do apoio do prefeito, precisamos do apoio do pessoal do hospital, porque a gente aqui trabalha justamente para o pessoal do hospital. Vejam que o impacto, vejam que o impacto não é só na questão geográfica, ambiental, que nós estamos mostrando naquela parte lá do Mutange. Problema seríssimo também, econômico. Porque o hospital era um grande fluxo de pessoas, porque as pessoas iam para consultas, iam para os médicos, enfim, mas como também pessoas que estavam internadas, os familiares se revezavam ali, muitos passavam até 24 horas ali próximo dos seus entes queridos, dos seus parentes, e aí almoçavam, lanchavam naquela localidade. Além disso, o terminal de ônibus, onde havia fluxo de pessoas para pegar o ônibus, ah, vou fazer um lanchinho e tudo mais. O terminal está fechado, o hospital foi realocado, os pacientes saíram do hospital, o hospital está fechado. Então, não há mais movimento nessa localidade. E aí os comerciantes começaram a sentir que realmente as pessoas não vão mais ao local. Quando é um lugar que era lotado, hoje você tem duas, três pessoas, como disse aquele senhorzinho, comprei R$ 40,00 de produtos, estão ali, até agora não vendi nada. Problema seríssimo, econômico também, que vai causar desemprego e desespero para as pessoas dessa região e de outras regiões também que estão passando por essa situação. Uma pena, uma pena mesmo, né?